Amiguinhos, hoje nós vamos jogar com o Hanna Solo Lane Lembrando que isso daqui é uma gameplay explicada Então você tem que assistir do início ao fim Pra pegar todos os truques, dicas e manhas E tem um truque aqui que eu vou fazer no comecinho de partida Que você vai ficar assim, ó Mentira, mentira que fazer isso funciona Já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal Ativa o sininho, vambora, porque tá bem legal Play Titan Interns After Não sei o que que parece, ele é uma mensagem Ele é o seguinte Primeiro item que a gente vai comprar, Areia do Destino Segundo item vai ser o Artefato Perdido Só que a gente não vai pra Pingente de Cronos A gente vai pra Moeda do Caronte Porque a Moeda do Caronte vai dar uma estabilidade gigantesca Pra este personagem no começo de partida Com bastante penetração, aumento de poder Regeneração de mana e de vida, tá bom? A gente não vai fazer uma build full power pra ele Mas vai ser uma build que vai ter um dano muito alto No começo de partida Vamos comprar aqui um Fragmento de Teleporte E um Divisão E vamos para a habilidade número 3 Por quê? Porque a gente vai puxar o Camp Pra fazer junto com o Mid E aí a gente precisa dessa regeneração de vida aí Pra gente não chegar na lane Já morrendo e o adversário descer a porrada na gente, tá bom? Seguinte, o Rai ele é um excelente solo lane Provavelmente eu vou enfrentar um Jamungand Que é um solo lane muito chato de se enfrentar O bom é que Ele precisa bater de perto E eu tenho a minha cura pra me ajudar aqui Então dá pra Fazer uma jogadinha de ficar curando os minions e tal Pra ver se a gente consegue jogar um pouquinho melhor aqui O que incomoda no time adversário é a Willix E isso vai ser um problema Porque o nosso personagem não possui escape Mas nós vamos fazer uma build braser Então vai dar tempo de contra-atacar Lá pro meio, pro final da partida, tá bom? Então vambora que eu vou te ensinar aqui Jogar de Rai na solo lane Vai ser bom Já chega aqui, ó Já bate Olha, o meu Mid é um caronte O meu Mid é um carente, cara Eu não tô acreditando Quando me falaram, eu não acreditei Não, cara Bate no bicho aí, mano Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que eu tô vindo aqui pra pegar um Já era, né? Perdi um tempinho ali Pô, o cara deixou o bicho escapar O bicho foi embora Bom, o Tchamugan já começou com a anticura aqui Não tem problema A gente chegou atrasado na lane Esse é o problema Mas tá tranquilo por enquanto, tá bom? Isso não é um problema Porque a cura não vai ser o nosso maior Nossa maior forma de se jogar Nesse começo de partida Vou dar uma dica pra vocês Puros Mirnion Que ele vai ficar doidinho Ele vai ficar doidinho Vai doidinho, doidinho, doidinho Sai, moço Você tá maluco? É, você quer me matar Nesse começo de partida É Ficar esperto aqui Eu tenho a distância como vantagem, né? Se eu ficar chegando perto deles Você viu a quantidade de dano Que ele me dá com esses ataques básicos? Deixa eu ver o que ele comprou O que ele comprou aqui Ele ainda tem poções de HP Eu não tenho poções de HP Então eu vou, ó Ficar pianinho aqui Fica aí, trouxa Fica aí, ideia boa Vou pra habilidade número 1 Pra ter um Clear Wave um pouco maior Pra gente poder limpar esses Minions Com maior facilidade, né? E vou sempre mantendo aqui A distância Não tem por que eu chegar perto dele Agora pra brigar Não tem por que eu ficar tentando Dar uma de valentão Então eu vou Só na distância Ih, me jogou pra cima Sai, mano Sai, 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 sai Tá bom já Já fez o que você tinha que fazer Será que acabaram os poções? Garelinda tem duas poções de vida E uma multipoção Não vai dar Seguinte Usa a habilidade 1 Antes dos Minions chegarem Tá bom? Porque aí você ganha tempo Pra poder usar ela novamente Se você usa ela Quando os Minions chegam Você perde um segundo Aqui você ganha um segundo Quando você usa ela antes, né? Ali não deu pra pegar os Minions do fundo Mas Tenta usar antes Porque ela tem um range muito longo E aí você acaba ganhando Um segundinho O que ajuda demais Pra você poder usar ela novamente Na mesma situação Tipo aqui, ó Os Minions estão chegando Eu uso ela já Pra eu poder usar novamente Ele vai lutar aqui Eu vou vazar Já vazei Eu acho que dá pra ficar mais um pouco Eu preciso de 1850 Pra fechar essa moeda do Karun A gente tá com 1400 aqui Olha Pegaram um tiro, hein? Lembrando que eu estou jogando NA Porque infelizmente No BR as pessoas Tão me xingando muito Então eu vou jogar Um pouco mais no NA Nesses tempos aí Pra ver se eu não sou Tão hateado assim Ai, errei Mas foi uma boa tentativa Viu, galerinha Se pegasse ali Ia pegar bonito A gente ia ter mais condições De jogo aqui Se pegasse, né? Porque não pegou Se pegasse Eu devia ter esperado um pouquinho Ter esperado a 2 pegar direito Pra poder Ter batido a ultimate Porque a 2 dá lentidão E aí a lentidão da 2 Ia ajudar a conectar Esse combo Em cima dele Beleza Vamos voltar pra base Deixa eu só pegar Mais uma fileira de minions Eu acho que a Wilix Não vai vir aqui agora Vai Que eu quero já chegar Com o teleporte nível 2 Beleza Vamos lá Não, falta um pouquinho ainda, né? Os 3 minhãozinhos aqui Pelo menos Tá ótimo Curar o bastião é foda Meteu o pé Vê que jogo Essa porcaria Desagotirica aqui Vazou Beleza Já temos aqui o teleporte E vamos comprar Uma poçãozinha de HP Agora a gente tem dano, hein? Agora a gente tem dano Pra poder bater Nesses caras aí Eu vou curar um bastião, cara Eu sou bobo Vou curar o bastião Ah, droga Você curaria o bastião também? Eu curaria Ok, ó Manter a distância Senão esse cara Ele me dá um Creu, amiguinho Vamos curar Vamos curar Pô, tá quase curadinho, hein? Vamos manter ele de pé aqui Que vai ajudar bastante Ó, o menino tá chegando Eu já Não, não A gente foi pro mid Tá ótimo Tá ótimo Amiguinho Tá ótimo Oh, não foi Eu vou tomar um gank aqui Mas eu tô chamando um gank Vamos ver se o gank vem É, não vai dar tempo Pô, a gente conectou um combinho ali, né? Poderia ter sido melhor Mas tá ótimo Sempre que você tiver a oportunidade de upar a ultimate Você upa a ultimate Obviamente pra você ter um dano maior na sua ultimate, tá? Muitas vezes a pessoa esquece de upar a ultimate Vai upar a cura e tudo mais Só vai upar a cura quando você não puder upar um E a ultimate Aí você upa a cura De resto Vai lá Um, três, ultimate Aí ultimate um, três, entendeu? Quando você tiver E vai upando essas habilidadezinhas Beleza Vou pegar meu buffzinho de mana aqui Galerinha, o próximo item vai ser o seguinte Como eu não vou pra uma build full, full power E eu tô já com esse começo aqui Que eu tenho um dano suficiente pra poder brigar com ele Eu vou pra defesa mágica Porque eu vou fazer defesa mágica e defesa física nessa build aqui Então Eu posso colocar uma guarda de Genji Pra poder segurar ele um pouco mais E ter mais redução de intervalo com o MP5 também Tentei ficar dando uma de maluquinho pra cima de mim não Que eu sei manter a distância Vou pensar aqui O que que eu vou fazer Ele ainda tem três cálices Eu tenho que Agir com sabedoria Não posso simplesmente querer confrontar ele Ele tá doidinho pra me pegar Mas não dá, mano Eu vou manter a distância, amiguinho Tô curando Tô curando Se eu ficar perto dele eu morro, tá? Não tem como Ele tem um ataque básico muito forte Então o esquema aqui é ficar na distância Dá um pouquizinho quando conseguir Olha como o ataque básico dele é potente, cara Ele conseguiu fazer aquilo ali rapidão E já vem, ó Já limpa os milho ali E trabalha com o que a gente tem, né, cara? Não pode dar esse mole, não A guarda de Genji vai dar um conforto um pouco maior pra gente Porque a gente vai ter mais redução de intervalo em MP5 Além da defesa mágica Que vai ajudar muito a gente Tancar um pouco mais os danos dele ali Mas eu não posso ficar De bobeira, né? Ó É nóis, amiguinho Não vai rolar muito pra você, hein, não? Ele voltou base Eu vou aproveitar E vou matar esses milho aqui Numa tranquilidade um pouco maior Eu não sou bobo Talvez eu seja um pouquinho Mas Já vou aproveitar Já vou aproveitar pra dar aquela limpadinha aqui Maravilhosa Agora sim eu volto base E já volto com a minha guarda de Genji Que é pra segurar ele aqui Aqui eu vou comprar um sprint Por mais que eu queira comprar Uma purificação pra jogar contra o Illix Eu vou trazer um sprint Porque eu preciso dessa velocidade de movimento Vai dar B, não Seu B aqui não funciona Não adianta Ele deve estar meio bolado Tipo assim Pô, eu queria tanto bater nele Mas não vai Oh, faltou pouquinho É uma pena F7, os caras dando F6 Um inimigo foi morto Você não precisa de visão Vamos, pegue seus dedos em aqui Vem, baby Vem Vem Vem, baby Vem Vem Vamos, pegue seus dedos em aqui Você não precisa de visão Comprei o sprint Pra tentar fugir dele aqui Se a gente precisar A gente já ativa ele E dá aquela fuga maravilhosa Por que o Rui tá dando F6? Morreu duas vezes Já tá dando F6? Puts Aí você se complica Vamos curar o Bastion Vamos nos curar Cara, isso daqui é muito da hora Isso daqui Sei lá Não é uma cura tão alta assim Mas, pô Você poder incomodar o cara dessa forma É legal pra caramba Baby, fry You don't need vision Come on Get your butts in here You don't need Come on Get your butts in here You don't need vision Hum Cara Foi uma boa Se eu não tivesse tomado tanto controle ali A gente tinha feito uma jogada muito melhor Muito melhor Mas foi uma boa Seguinte Próximo item que a gente vai fazer é esse daqui Peitoral do crescimento Pra gente poder pegar aquela cura E ganhar velocidade de movimento Além disso Ele também me dá redução de intervalo E a gente já fecha Entre aspas A nossa redução de intervalo Porque a gente vai ficar com 30% O ideal seria os 40% Pra gente poder jogar um pouco melhor Mas os 30% Já ajuda bastante E ao mesmo tempo A gente ganha um aumento de poder ali E aí depois A gente vai colocar um itemzinho aqui Que vai Selar essa build De uma forma Muito legal Na questão de dano Tá Não sei não hein Não sei não hein Jamos grande Não sei o que você tem na cabeça Porque o Maui me atrapalhou pra cara Porque na verdade foi a Persephone Que me deu um dano Você não precisa de visão Um aliado foi morto Vamos Teste seu dano Você não precisa de visão Tentar agressivar um pouco mais aqui Eu poderia desperdiçar minha ultimate jogando nele Mas ok, vamos quebrar essa torre pelo menos Eu acho Não sei se a gente vai conseguir quebrar isso daqui Fry baby, fry Foi, bonitinho Dificuldades para jogar contra o Jamunganji? Muitas Vamos passar por essas dificuldades De maneiras tranquilas? Vamos Não é porque o Jamunganji Eu poderia tentar ficar pokeando ele Mas aí eu desperdiçaria minha habilidade número 1 Bom, vamos rotacionar A gente já tem MP5 de sobra aqui, tá? Não precisa ficar pegando o buffzinho de mana, não Vou rotacionar aqui para ver se eu ajudo o meu time É, moça, erramos nós dois aqui Erramos nós dois aqui, moça Peço desculpas aí Retreat left lane Eu tinha que usar a ultimate ali aquela hora Ela vinha com a ultimate dela Se eu não usasse minha ultimate Eu estava ferrado Eu ia tomar Sei lá, acho que ela errou também, né? Ela ficou meio desesperada Igual eu ali Pô, o cara vai usar a ultimate agora O que que eu faço? Vamos lá, o cara vai usar a ultimate Vai que a gente pega isso aqui? Vambora O mid já caiu ali E a gente vai fazendo o que dá para fazer, né? Banhe-se no brilho, amiguinhos Venham pegar a minha cura É nóis É nóis É nóis Vagabundos On my way Já estou com gold suficiente ali Cara, eu vou trazer um item aqui Que vai ficar bombástico, hein? Galera vai falar assim Não, não é possível que você está fazendo isso nessa build aí Presta atenção A build Braiser Lembrando que você não é obrigado a jogar dessa forma Você não é obrigado a fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui Seguinte, o próximo item vai ser esse daqui, ó Presa de Tufão Por quê? Eu já tenho 20% de penetração com a moeda do Caronte Eu vou pegar 40% de penetração Não vai ter penetração flat aqui nessa build Mas vai ter penetração por porcentagem E aí eu vou encaixar um outro item aqui no final Que você vai ver que esse personagem Ele vai ter defesa Vocês já podem observar, né? Já tem bastante defesa aqui Para segurar o mínimo E ao mesmo tempo a gente vai ter um dano muito legal com esse personagem, tá? A gente não vai pegar um poder tão absurdo assim Mas vai ser um poder alto Você vai ter um poder Que pode se comparar com um personagem no mid aqui Que está fazendo dano mesmo, tá? Não é um poder baixo, não Vai se curando aí, amiguinho Tentou me pegar, hein? Tentou me enganchar ali Não rolou esse gancho Tá aqui já Pô, era, vai chegar uma Wilix aqui, cara Eu não esperava essa Wilix nem a pau, velho É uma pena A Wilix aparecer ali Eu não esperava Não esperava mesmo Recua, time Droga, cara Não era para aparecer aquela Wilix ali Olha, ela tinha ult e fez tudo certinho Boa A Havana está muito bem na partida E vai me carregar Bom, a gente já fechou a presa Ih, vão dar F6 A gente já fechou a presa aqui Então a gente tem os 40% Ela dá para a gente Roubo de vida também E ela também dá mana Quando a gente upar aqui, ó Para pêndulo das eras Essa mana vai ser muito bem utilizada E aí eu vou colocar um item aqui Que é uma cereja do bolo Porque a gente não precisa trazer mais penetração Mas a gente pode trazer poder Que é um item que vai servir como utilidade também Mas não é Ele não vai aumentar a nossa cura Ele não vai fazer nada, tá? Mas ele vai servir como utilidade Não é que a gente estiver precisando levar uma estrutura Quebrar um objetivo Então vale muito a pena trazer Porque ele vai subir o nosso poder também Com base nesse conjunto de itens Que a gente está trazendo aqui Isso não é uma build convencional, tá? Isso daqui é uma buildzinha diferente Para a gente ver também Como que o personagem vai funcionar Com uma build diferente E aquela Willis me pegou ali Eu poderia ter feito a purificação, né? Mas... Tá bom, deixa do jeito que tá Tem que tomar mais cuidado Colocar mais vigia Porque se eu soubesse que ela estava vindo ali Se eu soubesse que ela estava vindo por aqui Ela veio por aqui ou por aqui Ele tinha sumido aqui Eu parei pra olhar Eu fui olhar e ela... E deu um crel ali Mas tá bom Vem, já tem aqui Vem Pisca Pisca aí, Willis Você tem que piscar? Pisca aí On my way É agora que eles vão dar o F6 Eu tinha que pegar meu kill também, hein, cara? É agora que eles vão dar o F6 Esse Havana tá muito apelão Esse Havana subiu o Kong, né? Taca, girl, de Fury Que não, o quê? Ai, ai, ai Tá me bugando Beleza Beleza Vou trazer a cereja do bolo, tá? A cereja do bolo, galerinha Vai ser nada mais, nada menos Do que um Polinômico Por que o Polinômico? Pra gente pegar o roubo de vida E pra nossa presa de tufão funcionar melhor Pra gente ter um dano maior No nosso ataque básico Depois de uma habilidade Uma vez que a gente tá Tancando um pouco A gente tem essa tranquilidade E pra gente ajudar A levar estruturas, tá bom? Então você pode vir aqui, ó Trazer um Polinômico Aqui pra essa build É só o time capturar ali Eu acho que... Ah, não vai dar tempo não Vai tá quase A gente vai trazer esse Polinômico E ele vai trazer mana também E essa mana vai ser utilizada Pela... Areias do Destino Então a gente vai ter um daninho Bem legal E foi, amiguinho Já tô limpando tudo aqui Cadê você, a Wilix? Cadê você, a Wilix? Eu sei que você tá por aqui MP5 você não precisa se preocupar, tá? O MP5 aqui tá... Lá no céu Você tem mana o suficiente Pra jogar esse jogo aqui Droga Droga Fugiu, mano Nem deu tempo de finalizá-lo Vou fechar aqui o Polinômico, ó A gente foi pra 316 de Poder Mágico A gente ainda não fechou o nosso inicial Quando a gente fechar o nosso inicial A gente vai ter um poder bem legal E ao mesmo tempo Nós temos aqui uma penetração de 40% Essa penetração de 40% Garante pra gente Uma quantidade de dano legal Só que a gente ainda não começou A acertar a habilidade Não começou a entrar em Team Fight Vamos lá, saia os braços aqui Você não precisa de visão Um inimigo foi morto NICE! Pô, droga Tô mal aqui, galera Tô mal Tô mal pra acertar Não tá tão simples assim, não Vamos lá, saia os braços aqui Nossa, faltou um hit Cadê a no ar? Puta no ar Vou morrer, cara Puta no ar Não tem uma no ar no time, cara Faltou um pouquinho Se faltou um dedinho pra matar esse átimo Assim, muito Se faltou um pouquinho Quase que a gente finaliza ele Mas tá bom Deixa o time levar lá Brinquei ele agora, né, cara Faltou um dedinho, mano E essa lentidão da ultimate dele Fez total diferença É que ele conseguiu acertar os ataques básicos Poderia ter tentado acertar um ataque básico nele também, né Durante a parada ali Já que eu tô com o polinômico O ataque básico ia bater bonito Ia dar bastante dano nele Beleza, é o seguinte Faltam 200 de gold ali pra gente fechar aqui E eu não devia ter feito isso, né Por mais que tenha até funcionado ali de certa forma bem A gente ia finalizar ele E vocês viram que a build mesmo com defesa Tava dando um dano bacana Mas eu não devia ter feito isso daqui, cara Devia ter um pouco mais de paciência pra finalizar ele E eu acabei Morrendo pro adversário Olha o dano do polinômico subindo ali Depois da vida e da Toma Toma Funciona, tá? Funciona Você pode buffar a 2 do Haki E ir pra cima E dar ataque básico Pegar, mano Não sei pra que Ó Quantidade de poder que a gente vai pegar agora 421 Não é um poder baixo, tá? É um poder De certa forma Até muito bom Se você for olhar A quantidade de coisas que tem na build Então a gente tem roubo de vida A gente tem proteções Eita Peraí, tô indo Peraí Aquele minil solitário ali Retreato, left lane Tem que estar em seus pés No meu caminho Sunil Kog Você tem ult Segure Que eu estou chegando No meu caminho Um aliado foi morto Come on Peraí 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 Ai Ai Morreu Nossa Cara Eu achei que não ia pegar Porque eu pensei Eu vou jogar um pouquinho mais na frente Porque Eu tô no NA, né cara Tô no NA Isso daqui Não vai pegar no predict Do jeito que eu quero, né E deu bom até Eu joguei um pouquinho mais pra frente Pra correr de líder E deu até bom Falei Pô Talvez não pegue Mas Temos que tentar Foi bonito Vamos lá Vamos upar o nosso sprint aqui A gente vai pra asas emaranhadas Obviamente Pra gente dar aquele Enraizamento no adversário E aqui a gente leva uma vigia Essa poção de mana A gente pode até jogar fora Porque O nosso MP5 Tá em 100 100 de MP5 Isso quer dizer que A cada 5 segundos A gente regenera 100 de MP As nossas habilidades Aqui, ó 80 80 90 Enfim 90 Só que a gente não perde Porque o nosso tanque de mana É de 2015 De mana 2015 Não do ano de 2015 2015 de mana Ataque o Fire Giant O ADC voltou pra base Pra que O ADC voltou pra base Pra quem Temo nem tempo Amiguinho Se quis fazer graça Jogou até O que que é isso ali Ah não Foi o cara do time Que jogou Será que esse cara Jogou aquela porcaria Daquele disparo Pra cima de mim Não é possível Segura aí Segure aí Segure aí Aí você usa a habilidade E vem dar o polinômico É Ganhamos aqui Não precisei me esforçar muito E é isso Também nem toda partida Precisa ser sofrimento Os caras jogaram muito bem Havana foi incrivelmente bem O Karonti foi muito bem O Rao Yi foi muito bem O Sunil Kong foi muito bem E eu pelo menos Não perdi minha lane ali Segurei ela Tive muitas dificuldades Quanto o Jamongant Mas o gameplay é isso Às vezes você vai enfrentar Um adversário Que você vai ter muita facilidade E às vezes você vai enfrentar Um adversário E você vai ter alguma dificuldade Aí ou muita dificuldade E aí cabe a você Dar uma ajeitada No gameplay Eu queria mostrar um pouco mais Da build funcionando Levando os objetivos E tudo mais Só que não rolou O baú do campeão O baú do campeão Nunca vem nada de bom Terminamos com 15k de dano Poderia ter sido muito mais Se a gente tivesse jogado Mais em questão de dano O Sunil Kong com 18 Cara foi o que deu menos dano No meu time aqui 9 vigias Cura de 5279 Dano estrutura 1736 E 22 mitigados Foi um daninho bem baixinho Mas foi a lane que a gente Pôde jogar ali Contra o Jamongant Gostou desse gameplay Deixa aqui nos comentários A sua opinião Não esquece de colocar um personagem Aqui pra eu poder Trazer pra vocês No próximo gameplay Deixa o like também Se inscreve no canal Tchau